Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Alô, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla, diretamente aqui do Ninho do Urubu. Acabamos de fazer a cobertura do treinamento, né, dessa manhã. E depois, né, nós tivemos uma reunião ali com o Marcos Braz, sem câmera, né, logicamente foi um papo informal onde nós fizemos várias perguntas. Perguntei a ele, inclusive, sobre a ala direita, se existe a possibilidade da contratação de uma ala direita. Ele falou que a janela se abre só dia 18 de julho, né, e nós perguntamos também sobre Fernandinho e Arturo Vidal. Ele deixou bem claro que não existe nada de conversa, nada de já ter palavra, de já ter acerto, nada disso, né. Que se o jogador decidir, por exemplo, voltar ao futebol brasileiro, o caso do Fernandinho, aí sim, como é um jogador que sempre interessa a qualquer clube, pode haver uma conversa assim. No caso do Arturo Vidal, a mesma coisa, não tem uma conversa, um papo acertado, né. É tudo dentro da especulação ainda, tudo dentro de uma possibilidade, lembrando que a janela só abre de 18 de julho. Até lá tudo pode acontecer. Arturo Vidal, que vem demonstrando bastante interesse em vestir o manto do Flamengo, pelo menos aparentemente, né, sempre tá com a camisa do Flamengo treinando, fez stories aí pro TikTok. Enfim, então entre Flamengo, Fernandinho e Arturo Vidal, não tem acerto, não tem palavra dada, não tem nada disso, tá. Essa é a notícia de momento, né. E o próprio Marcos Braz deixou escapar, quando eu perguntei da ala direita, ele falou que dentre os jogadores que o Paulo Souza pediu pra linha defensiva, eles contrataram quase todos, ou seja, contratou zagueiro, contratou ala esquerda, contratou goleiro, falta quem? Um ala direita. Então, dentro dessa possibilidade aí, possa ser que o Flamengo contrate aí um ala direita especialista. Notícia ruim, Bruno Henrique, né, que fez o exame e constatou uma neopatia, né, me fugiu o nome, né, tá aí na tela. Então, tá aí o Twitter na tela. E o jogador continuará fazendo tratamento, tá. Ele continuará fazendo tratamento, ou seja, não deve estar à disposição pro jogo de domingo. Caso de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio treina no primeiro momento com os jogadores, né, no início das atividades, né, aquele treino técnico tático ali, aquele treino que força a musculatura, né, é um treino físico-técnico, melhor dizendo, né, técnico-tático, não, físico-técnico, e ele inicia esse treinamento e depois parte pro treinamento com o fisioterapeuta. Pablo não, o Pablo já está totalmente integrado, né, o Rodrigo Caio tá na transição e o Pablo não, tá totalmente integrado ao elenco que vai disputar aí o jogo de domingo, inclusive. Demais, o caso do Vitinho todo, nós sabemos que é o caso relativamente mais grave, né, Ayrton Lucas possa ser que já esteja à disposição pro próximo jogo da Taça Libertadores, e os demais jogadores todos à disposição. Ah, outro nome, Fabrício Bruno também, que está se recuperando muito bem, e possa ser que para o próximo jogo da Taça Libertadores também esteja à disposição. Mas, no mais, né, para o jogo de domingo diante do São Paulo, a única novidade deve ser realmente o Pablo, tá, e os demais jogadores que estiveram à disposição na partida passada. Valeu, Nação Rubro Negra, diretamente aqui do Ninho do Urubu, pra você que é inscrito no canal Custódio Flar, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, com 150 mil teremos o sorteio de manto oficial, tá? Acione o sininho das notificações, que é muito importante, e deixe o seu like. Valeu, Nação! Ô, Nação Rubro Negra, cadê o like, barulho? Deixe o seu like aí, pô! Você, tuja, ele vai girar!